Um assunto que envolve a educação de Itajaí. A prefeitura quer cortar dupla jornada de professores. No Balanço Geral desta terça-feira, a gente explica o que pode mudar. Tem os detalhes do projeto que vai transformar a Rua Brusque em mão única. E no esporte, você vai conhecer o time que representa Itajaí no beisebol. É o meio-dia. Balanço Geral. Você não pode perder.